Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? A gente tá falando é o Patife, finalmente um set de mago bolado, cabuloso, nervoso, insano pra vocês, mano, sim, que eu sei que vocês querem muito. É uma missão longa, tá? A gente vai ter que fazer, vai ter que dividir o processo em dois personagens, porque esse personagem ainda não estartou a missão, e com o Smurf a gente finaliza a missão, né, então a gente vai precisar trocar de boneco, não tem opção, tá? Tá? Queria já pedir o seu like, te dizer se você quiser mais vídeos da série Facilitando Elden Ring, o link tá no topo da descrição aí da playlist, tem várias dicas pra você ir longe. E de hoje é o set de mago, a roupa de mago, no caso, que você tanto quer, que essa é da hora, mano, quem te ver com essa roupa vai falar, cara, isso aí é pica, tá? Vambora! Ó, antes de mais nada, pra você fazer esse vídeo, você precisa ter derrotado Radan, tá? Se você não viu, já tem vídeo ensinando a derrotar o Radan aqui na lista também de dicas. Você tem que ter derrotado o Radan, eu não vou dar spoiler da história, mas depois você derrota ele, acontece um negócio, e libera uma área do jogo, e é nessa área que a gente, na verdade, libera a segunda parte de uma área do jogo. Então você precisa entrar nessa segunda parte dessa área do jogo pra você conseguir pegar o bagulho, tá bom? Então você precisa ter derrotado o Radan. Se você não derrotou o Radan, salve esse vídeo aqui pra depois, adiciona na sua lista e vai derrotar o Radan, certo? Beleza, derrotou o Radan, você vai vir aqui para o Observatório Real. Pati, o que é esse Observatório Real? Assista o vídeo do mago completo na lista lá, que eu ensino como chegar aqui, tá bom? Então derrotou aqui, você sabe que mata uma cavaleira, beleza. Você vai sair por essa portinha e a gente vai estartar a quest, tá? Esse é o primeiro passo. Você vai chegar aqui em Três Irmãs, puxa o cavalinho, seu objetivo é chegar nesta torre aqui, tá? Vai ter uma coisa no caminho. Como é a primeira vez que eu venho, eu preciso matar essa coisa, inclusive, mas não vou matar nesse vídeo não, dá pra desviar. Olha ali, a coisa no caminho ali, ó. A gente não quer, né, brincar com esse bebê, não agora. Então você passa aqui pela direitinha, ele vai estar dando um rolêzinho. Se agrar em você, não tem problema, tá? Fica tranquilo, mas... Eu tenho que estar não agrar um dragão, né? Eu não quero brigar com o dragão. Então agora, não me viu. Beleza. Então fechou. Chegou aqui na torre, torre pedrilhante de Rani. Bora. Tá me deixando fazer tudo de cavalo mesmo? Beleza, você vai ter um local de graça para ativar aqui, recomendo que você ative. E aí você vai subir tudo isso, tudo isso. A torre vazia, né? Tem um elevator. Cadê? É, mano, a gente aqui é educado, né, lobinho? Beleza, tu vai passar aqui por fora, vai ter uma escadinha, você vai girar, tuplique, tuplique, chegou. Olha quem tá aqui. É, mano. É, nossa, os caminhos se cruzam. Foi isso que você falou mesmo. E ele tá brabo mesmo. Tá, eu vou cortar porque é muito louco. Beleza, nenhum motivo em particular. Aí ela vai te passar uma missão, tá? Servir Rani, a bruxa. Aí ela vai te falar para conversar com os brothers dela. Aí. Foi? Aí você vai descer a torre, certo? Volta o que você tava fazendo. Gira por aqui. Pisa no negócio. E vamos lá conversar com a galera. Isso aqui é o início, tá? Da quest. Ou seja, aqui você consegue fazer antes de derrotar o Radan. Mas como você não consegue finalizar a quest sem matar o Radan, não faz sentido, né? Então, beleza. Então vamos derrotar. Aí você vai descer aqui pra baixo. E aí você vai conversar com essa galera. Aí ele vai te falar o que que ele é. Ele é um conselheiro, nananã. Tem uma lojinha legal. Vale a pena você ver qual é que é. Só conversar com os três, tá? Esse aqui é maneiro demais, tá, maluco? Beleza. E aí depois você vai vir aqui e conversar com esse outro comédia aqui, certo? Três comédias conversado. Ok? Tudo certo? E aí você vai poder sair do castelo, tá? Mas vamos voltar. E vamos já mandar agora... Agora, beleza, né? Então, lembrando. Você chegou aqui. Você fez essas coisas. Tudo certo. Tudo resolvido. Passamos dessa etapa. Vamos pra etapa dois. Eu vou ter que cortar, porque eu vou trocar de personagem. Então eu já volto. Só pra explicar a diferença entre um personagem e outro. É que com esse aqui eu matei o... Radan! E com o outro eu não matei nem a Renala, tá? Com aquele... Porque o Renala é em live. Eu não tô conseguindo fazer live. Aliás, me desculpem por isso. Voltaremos em breve. Beleza, mano. Então, depois que você entrar, pegar a missãozinha lá, né? Então, matou o Radan. Ou pode ser... Pegou a missãozinha. Não importa, tá? Agora, essa etapa aqui você precisa ter matado o Radan, tá bom? Então, lembra, a gente tava aqui em cima, né? Na torre pedreliante da Rani. E agora a gente vai descer para cá. Perda a Arvorizona e tal. Você vai descer para este TP aqui. Arredores da Floresta Nebulosa, tá? Com certeza você já liberou. Se não liberou, você tá bem errado. Vai puxar o cavalito. E vai vir na direção ali do urso e dos morcegos, tá? Ou usa aquele urso e aqueles morcegos de referência. Vocês estão vendo que eu tô indo para a direção sul ali, né? O south. Falou, bichão. Ai, ele me pegou. Ele me mordeu. Corre. Corre, do urso. Corre. Corre, do urso. Sai. Beleza, mano. Você vai passar pela Floresta, mais ou menos por aqui. Não tem muito exato, não. Mas vocês vão ver daqui a pouquinho. O ponto de referência de vocês são aquelas pedras... Ai, que bicho chato, né? São as pedras voando, tá? Você vai fatiar pela direita aqui, contornar pela direita. As pedras voando. Isso aqui só vai acontecer depois, de novo, que você derrotar Radan. Eu avisei, né? Querendo ou não, ia ter algum spoiler. Cara, isso aqui mostra o quanto que esse jogo é incrível, diga-se de passagem, viu? Isso aqui mostra o quanto que esse jogo é embaçado, mano. Porque, é sério, vocês vão ver o que vai acontecer. Beleza, mano. A gente tem que procurar a descida, só que o urso me atrapalhou um pouquinho, mano. O urso me atrapalhou. Não, mas tá aqui mesmo a decidinha. Você viu que você vai circular as pedras, né? E você vai descer por aqui. Nossa, o urso me atrapalhou bastante. Gente, agora eu nem tenho mais certeza que eu tô no lugar certo. Eu nem preciso ver o que esteja no errado. Não, tô certo. Beleza. Aí o segredo aqui é continuar descendo. Ah, o urso me atrapalhou, viu? Eu podia ter feito isso aqui bem mais rápido. Mas tudo bem. Normal, né? Se o urso não estivesse atrás de mim, eu teria feito isso aqui com paciência. Mas tá bom. É porque, tipo, eu tava mais ou menos ali, tá ligado? Tinha que ter virado pra esquerda pra pegar esse caminho aqui. Mas tudo bem. Resumidamente, você tá entrando no buraco. Pra onde estamos indo? Para a cidade de Nocron, tá? Que é onde fica o item que a gente vai ter que pegar pra entregar pra bruxa pra continuar a missão. Descemos aqui. Descemos aqui. Descemos aqui. Cabalinho dropado. Você vai descer. Preste atenção no caminho. Não é muito fácil, mas também não tem muito erro, tá? Mano, esse pico é muito legal, tá? Então explorem com calma. Vai curtir o seu jogo. Eu sempre falo isso, né? Eu tô aqui dando as dicas. Eu quero muito que você não fique travado. Que você tenha um set de armas do jeito que você sempre quis. Pô, montar a build do jeito que você quer. Mas, mano, aproveita o jogo, tá? Eu faço correndo, eu faço ruchado. Que a ideia é você não perder tempo com o vídeo. É você ir acompanhando na moral. Então, como que você faz? Você me abre aí no seu celular. Na segunda tela do seu PC. Você vai vendo os caminhos que eu tô fazendo. Mas no lugar de fazer ruchadão correndo. Você para, mata o bicho, né? Corre, avança devagar, nananã. Vai se divertir, porra. Beleza. Pulamos aqui embaixo. Vai seguindo por essas torres caídas. Não tem muito erro. Deixa eu construir aquele bicho. Beleza. Pulamos. E pulamos. E por aqui você vai virar dentro da igreja. Vai dropar. Errei. 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 Acontece, tá? Acontece às vezes. Eu deixo a morte. Eu poderia cortar. Poderia cortar. Mas é porque às vezes a gente erra mesmo, né? Eu vou deixar. Tá bom? Mas eu volto mais quando estiver ali pra não ficar o vídeo muito longo. A pior coisa que você pode fazer num jogo que nem esse é jogar com pressa, tá? Eu vim correndo, deixei meu cavalo cair de um ponto muito alto ali. Morri e perdi minhas honras. Bom, tudo bem. Beleza. Seguimos. Corremos por aqui. Tem umas criaturinhas aqui. Eles não são difíceis de matar, tá? Mas dão muito dano. Então, se você conseguir passar... Se você quiser matar, vai lá. Mas se você quiser só fugir também. É um bicho legal também. Mano, explora, tá? O Nocron é muito legal, velho. Nossa, é muito da hora. Pausa aí. Sempre que eu parar, dá um pause. Mata os bichos. Explora. E aí volta a me acompanhar. Beleza. Saímos. Já achamos o primeiro local de graça aqui. Entramos em Nocron, a cidade eterna. Esse jogo é muito foda. A gente tá literalmente em outra cidade do jogo. Só que essa é totalmente subterrânea, velho. É isso. Poxa, muito pique. Esse jogo não tem como. Beleza. Vamos seguir descendo por aqui. Vai descer por essas escadinhas. No próximo save eu vou mostrar um negócio pra vocês, tá? Que é importante. Aí aqui vira à direita. É isso mesmo. Se você descer por ali tem um bicho que vai encanar com você. Então vem aqui por fora. Passa por aqui. Toma um reto. Deixa eu ver que algumas coisas acabam sempre ficando pra trás. É uma lágrima larval. Beleza, mano. Aqui, ali na frente, tá vendo aquele lugar ali? Vai ter uma boss fight. Não precisa... Mano, é muito fácil, tá? É uma boss fight muito, muito, muito fácil. Muito fácil. Mas ela é muito legal. Ela é muito divertida, tá? Você não precisa de ajuda, não. Confia. A essa altura do campeonato, se você já matou o Radan, tá? Mano, isso aqui você vai tirar de letra. E aqui tem mais um localzinho de descanso. Deixa eu aproveitar esse local de distância só pra mostrar uma coisa. Essa é a primeira subicidade subterrânea que a gente vai. Se você abrir o mapa, vai só aparecer ela. Mas se você pressionar o analógico direito, você vê o mapa da superfície, tá? Eu tenho o mapa da superfície e o mapa do subsolo, beleza? Beleza. Descansamos ali. Liberamos mais um ponto. A gente vai correr por aqui. A gente vai ativar aqui. Já liberou o cavalinho, beleza? Baita corrida. E vamos atravessar aqui na moralzinha. Olha esse lugar, velho. Olha esses cenários, senhores. Teve uns loucos que falaram que esse jogo é feio, mano. É brincadeira. Olha essa... Mano, sério. É muito... Artisticamente falando, é muito bonito. Caralho. Peguei uma pedra da força sombra ali. Nem sei porquê, mas tudo bem. Seguimos avançando. Seguimos avançando. E matando os inocentes. Vira aqui pra esquerda. Venha bem rente a essas pedrinhas, tá bom? Vai seguindo por aqui. Passa rapidão. Aí aqui você passa por dentro. Jumpzão, jumpzão. Beleza? Aí você vai ver essa entrada nas pedras aqui, ó. Passa a entrada nas pedras. Mais um local de graça pra você salvar. Vai vir correndo. Saltou. Beleza. Salta aqui nesse cantinho e vem pela direita, tá? Aqui tem um lugar meio peligroso. É perigoso em espanhol, pra quem não sabe, tá? Eu acho. É... Bom, beleza. Você vai pular nessa primeira torre aqui. E aqui, mano. Se você pular muito antes, você vai morrer. Olha o tanto de gente que morre por aqui, tá? Pode ignorar essa galera. Pode passar por aqui. Ia. Passou. Chegou aqui. Você vai ir reto. Tá reto. Reto. Reto toda a vida. Beleza. Pulou. Caiu aqui. Pulou. Cuidado com a pedrona que rola. Cuidado que vai ter um cara aqui na direita. Vai ter um cara na esquerda. Pode ignorar tudo. Venha correndo. Chegou aqui na pontinha. Pula no final da escada. E aqui você vai ter mais um local de graça. Não sei se tem alguém me seguindo. Beleza. Vamos agora avançar por aqui. Tem uma série de inimigos, como vocês podem ver. Deixa eu tentar um caminho novo aqui. Ah, funciona. Nice. A gente quer subir aquelas escadarias lá no fundo, tá? Tá de fim dos macetes, né, mano? Tá maluco. Beleza. Encaramos a subdola. E aqui está o que precisamos. Você vai abrir este baú. Você vai liberar neste local a lâmina de matador de dentro. Que é esta lâmina. Ah, mas não entra aqui não. Não é aqui. Não entra aqui não. Abre aí tem chave, eu acho. Não sei. Talvez. Eu acho que é isso mesmo. Ah, enfim. Não sei onde ela entra. Vambora. Beleza, mano. Então você fez isso aqui. Você já está com a lâmina do matador de dedos. Que é o final da missão. Mais ou menos. Vamos entender por que mais ou menos. Beleza. Pode voltar aqui para a torre pedrilhante de Rani. E vamos entregar para ela esse item que a gente acabou de pegar. Lembrando. Tem mais dicas. Tem uma playlist na descrição. Deixa o seu like. Se inscreve. Me ajuda muito quando você deixa um comentário fofo. Então se você chegou até aqui é porque você está gostando deste vídeo. Então manda um comentáriozinho. Inclusive os comentários estão guiando muito os meus vídeos. Então o que a galera quer ver. É só mandar aí. O que eu faço. Tá bom? Pô, esqueci de descer esse elevador. Tudo bem. Eu tenho que falar com ela. Então vou ter que esperar de descer. Você manda os comentários. Aí eu respondo, mano. Eu colo lá. Eu estou respondendo bastante comentário. Inclusive. Mas eu respondo em vídeos. Ative onde pega. Como faz, mano. Isso define roteiros para mim. Aí eu vou. Pesquiso. Estudo. Entendo. Encontro. E a gente avança. Beleza. Vai de novo aqui subir. Então manda um comentário legal aí. Que me ajuda pra caramba. Se você tiver dicas também. Pode mandar nos comentários. Sempre ajuda. E aí vamos lá. Beleza. E aí ela vai te dar a estátua cariana convertida. Tá bom? De nada, bebê. Beleza, mano. Aqui é a cabana do artista. Se você viu uma completa. Você sabe do que está falando. E você quer vir para este lugar ali. Certo? Vamos que vamos. Rapidão. Chegar naquele pico. Eu vou dar o TP. Eu vou mostrando o passo a passo. Depois manda. Ah, Pati. Pode cortar mais. Cortar menos. A essa altura do campeonato. Se você chegou até aqui. Eu imagino que você. Já deu uma boa grandada. Uma boa avançada no game. Eu imagino que você já tem. Bastante noção do que está acontecendo. Então talvez eu possa ser. Mais pontual. Mais direto. Para chegar até onde queremos. É engraçado. Eu acho que no meu outro personagem. Eu tenho um TP melhor. Eu não peguei o item. Eu acho que eu tenho um TP melhor no meu outro boneco. Mas tudo bem. Puta, que viagem, mano. Eu nem lembro como é que eu vou chegar lá. Eu preciso ir lá por fora. Nossa, que rolezão. Talvez aqui valha um cortesi. Deixa eu ver. Eu acho que é um caminho rápido. Ou se eu vou ter que dar a volta mesmo. É, eu acho que é outro personagem, mano. Eu liberei porque eu vou ter que ir pelo pântano. Tá ligado? Vou deixar um pinguezinho 1 aqui. Vou jogar nessa cidade do portão ali. Eu acho que... É porque, mano. Esse negócio de dois personagens. Porque, mano. Não tem como repetir as coisas. Não tem save manager, né? Não tem isso aqui no Elden Ring. Então eu preciso... Eu preciso ficar... Rotacionando o personagem. Tá ligado? Tipo... Pô, fazer com um. Fazer com o outro. Para conseguir ensinar para vocês. Porque, mano. Senão, não tem o que fazer. Tá ligado? E, mano. Eu estou com quatro personagens agora. Tá ligado? Avançados no jogo. E esses quatro personagens são os personagens que eu vou intercalando para... É... Para conseguir preparar o conteúdo para vocês, né? Então... Aprendo. Testo. Faço. Gravo uma vez. Faço de novo. Aí, com isso, algumas coisas passam, né? Batidas. Beleza. Pulamos. Ô! Ontem eu tomei a terceira dose, chat. Tomou o ios, hein? Aqui, ó. Caraca. Foi... Tomei uma porrada, mano. Por isso, parece que eu fui atropelado, mano. Quase não... Aliás, inclusive, acho que hoje talvez tenha só um vídeo. Porque, mano... Não vai dar tempo, tá ligado? Normalmente eu começo a produção de conteúdo daqui às 10 da manhã, filha. Às 10 da manhã eu estava destruído ainda. Após atropelamento. Mas valeu a pena. Tomei buff, mano. Buff de defesa contra a Covid. Buff mais um. Cê é louco. Buff mais três agora, né? Cê é louco, mano. Opa. Beleza. Passamos por aqui. E agora vai ser bem legal. Essa missão é sensacional. Já vamos dar aquele pulinho. Libera o local de graça. Olha que da hora agora, hein? Chama. Tem um item aqui também que eu peguei no meu outro personagem. Eu não lembro qual que é. Eu não lembro qual que é. Já deu pra imaginar mais ou menos o que vai acontecer, né? Já deu, não? Já. Você pode remover a estátua invertida. Mas o que acontece agora é que... Deu pra ver? Deu pra entender? O mapa está ao contrário, mano. Olha que loucura. Está ao contrário, velho. Que isso, mano? Ali é o elevador. Muito da hora, né? Beleza, partiu. Preciso fazer um cortezinho aqui rápido, mas vambora. Então, beleza. Você vai jogar aqui pelo cantinho daquela porta. Você vai vir por aqui. Tem bastante bicho, tá? Você vai conseguir fazer uma parte do mapa correndo. Outra parte não. Deixa eu já me curar. Filha da mãe. E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Beleza, bora. Nossa, quase fui de base, mano. Vou apelar, foda-se. Tchau. Tchau, tchau. Beleza, matamos. Boa. Uh, foi uma luteinha das mais, das bem difíceis, viu, mano? Mas aí, ó, ganhamos uma habilidade chamada lucidez. E agora a gente só tem que passar pelas aranhas. Beleza, deu pra ver já o caminho também, né? Então agora eu vou só ignorar as aranhas, porque a gente é bem mais rápido que elas. Beleza. Mais difícil era isso aí mesmo. Fizemos, tá tranquilo. Beleza. Peraí. Não é aqui que eu pulo, caralho, que eu morro. Peraí que eu errei. Ah, e lembrei. É no caminho de madeira. Tô de base, hein? Beleza, caímos num lustre 1. Aí bora pro lustre 2. Errei. Bom, agora eu não tenho mais luta, então dá pra fazer esse caminho de boa. Lustre 1, lustre 2, caminhos, até você chegar no elevador. O elevador é o final, tá? Tudo bem. Às vezes a gente erra. Pelo menos eu coloquei o combate. Bom, agora é bom. Porque agora eu vou mostrar o caminho inteiro depois que você vencer a luta, tá? Vai ficar mais fácil. Por isso eu posso voltar pro meu equipamento da caveira. Vai me ajudar nessas brigas daqui. Vambora. Errei. Ai, que raiva, velho. Eu tô errando muito nesse bicho. Mas tudo bem. A gente tá juntos vencendo esse caminho aí. Esse tipo de torturoso, cara. Tortuoso caminho pra conseguir essa armadura. Vambora. Bora. Beleza, circulamos pela direita. Pulinho, 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 pulinho. Estâmina. Vambora. Beleza. Tapeamos. Tapeamos. Vou curar por via das dúvidas. Vai que dá merda. Corri. Passamos por aqui. Passamos por aqui. Passamos por aqui. No caminho centralizado. Pulamos. Beleza. 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 Show. Beleza. Ativo o elevador. Drinque da alegria. Você é pica, mané. Vai ter uma armadura pica. Vambora. Abriu a portinha. Tu já vem correndo. Vai ter aqui a porta invertida. Passamos pela batente. E empurramos a porta invertida. Tá maluco. Legal de nós. O Drinque é bom demais, né, mano? Vocês viram nesse vídeo que a gente foi pra uma cidade subterrânea. A gente passou por uma torre upside down. Opa. Tem um negocinho aqui. Quase esqueci de ativar. Mano, muito massa, né? Você tá maluco. E agora a gente vai pra aquela torre ali. Isso aqui é bom liberar, né? Partiu. Pocotop, pocotop, pocotop. E é tranquilinho. Pra quem já tá acostumado com... Depois de tudo isso, mano, foi difícil, mano? Foi um processo. Pode matar esse comédia se você quiser. Se você não quiser, pode só ignorar ele. É aquilo, né, mano? Ó, com os cortezinhos aí vai ter 20 e pouquinhos minutos do vídeo, né? O processo todo levou uns 30 e pouquinhos minutos porque eu morri muito pra aquele mago ali. Aquele cara tem um set legal também. Vale a pena farmar ele, tá? Mas não é o objetivo desse vídeo. Vambora. Subiu. Ele é mega elevador. A gente já viu uma torre dessa aqui já, né? Segura o seu cajado, mano. Porque a gente tá mostrando pros caras aí, é build de mago. Eu sei que você mudou um pouco, Smurf. Mas você ainda é mago. Não esqueça. Adoro quando você roda analógico rápido e ele começa a correr de costas, né? Beleza, elevador chamado. Mais um local de graça. Graça perdida. Subimos. 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 Vamos neste corpicho. Marca amaldiçoada da morte e herança do observador das estrelas. Certo? Colou aqui. Fez este corre? Abre o seu mapinha e volta. Não pra torre. Não. Você vai para o observatório... Real. E por que você vai pro observatório real? Pra ti e não pra torre. Eu não deveria estar... Não. Fica tranquilo. Agora você vai correr nesta direçãozinha. Vai passar por esta portinha. E agora você vai pra esta primeira torre, né? As três irmãs são as três torres. A gente já foi lá na última. Pegou a missão. Fez o que tinha que fazer. Entregou o que tinha que entregar. Correu para esta torre. Cavalga bate fim. Oh lindo. Subiu. Uma viagem. Uma viagem. Mas vai valer a pena. Beleza. Circulou. Abriu o baú. Vasculou o baú. Chapéu de bruxa da neve. O Rob de bruxa da neve. A saia de bruxa da neve. Senhoras e senhores. Conseguimos. É isso mesmo. Olha que coisa mais... Olha que set bonito, velho. Olha que set bonito, velho. Alô. Vou passar de astrólogo mesmo. Está lá. Que isso, Smurf? Que isso? Você virou um... A feiticeira da neve. É, chat. Coisa bonita de se ver, não é não? É isso mesmo. Foi difícil, mas conseguimos. E aí você agora tem várias magiazinhas para fazer. Várias coisas legais. Tá lá, mano. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Acesse aí o guia no topo da descrição para mais conteúdo muito bacana para você evoluir no Elden Ring. Eu sei que muita gente queria esse vídeo. Demorou? Demorou. Deu trabalho? Deu trabalho. Mas valeu a pena, senhoras e senhores. Tem mais um esquema de armadura para liberar por aqui, mas como eu ainda não fiz o teste completo para liberar o set todo do Lobão, eu vou deixar para um próximo vídeo. Tá bom? Beijo para vocês. Ah, não. Pessoal, sempre vamos comparar. Vamos comparar aqui com o hobby do astrólogo, né? Dá bastante. Dá uma diferençazinha aí, né? Uma de 5, 5, 6, 3. Ela tem mais melhorias, né? Ela tem algumas coisas melhores aí. Mas tá lá. É isso, senhores. Tá feita aí a comparação também para quem quiser ver. Meus amores. Beijo. É nóis. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E tchau.